Oi, sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura brasileira e hoje vamos falar sobre o pré-modernismo. Eu sou a professora Noêmia Cecília. Bem, o pré-modernismo, ele não pode ser classificado como uma escola literária, porque o pré-modernismo, na verdade, ele é um período de transição, em que novas tendências foram denguineadas. Então, nós podemos dizer que esse período de transição começa em 1902 com a obra Os Sertões de Euclides da Cunha e vai até 1922 com a realização da Semana de Arte Moderna. Então, esse período nós chamamos de pré-modernismo. Mas podemos dizer que o que une os pré-modernistas é a intenção de construir um Brasil literário que corresponde a um país real, abandonando aquelas visões particularizadas das enides e dos grandes centros urbanos. Então, como consequência natural da maior aproximação entre literatura e realidade, a linguagem utilizada nesses textos é uma linguagem mais direta, uma linguagem mais objetiva e uma linguagem que tem características de texto jornalístico. Existe também uma utilização de um português mais brasileiro, que faz uma crítica à realidade social e econômica do período. Então, é uma literatura que retrata verdadeiramente o Brasil. E aí nós vamos ver quatro escritores desse período, Euclides da Cunha, Guima Barreto, Monteiro Lobato e Augusto dos Anjos. Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, ele é o grande intérprete dos sertões. Ele escreveu esse livro, Os Sertões, que é dividido em três partes, a terra, o homem e a luta. É uma obra de difícil classificação, porque apresenta características de tratado científico, de investigação antropológica, de matéria jornalística, de naturalismo, de regionalismo, mas também é um texto literário. Então, ele é dividido em três partes. A terra é uma apresentação minuciosa das características do sertão nordestino, o clima, o sol, o relevo, a vegetação, mostrando a dificuldade de vida desse lugar. O homem. E aí é um retrato, uma apresentação de Antônio Conselheiro. E é bom que você dê uma olhada nas aulas de história, para entender um pouco melhor a transformação de Antônio Conselheiro em um líder messiânico, de uma população miserável, de uma população sem cultura. E a última parte, que é a luta, que a narração precisa dos embates entre os soldados das tropas oficiais e os fiéis seguidores de Antônio Conselheiro, até a derrocada final do Arraial de Canudos e a destruição de todas as casas que foram erguidas no local. Guima Barreto. Guima Barreto é o escritor, o pintor dos subúrbios e dos tipos desventurados. Ele retrata os subúrbios do Rio de Janeiro. Temos aí três obras dele que se destacam, Recordações dos Crivões da Caminha, Claro dos Anjos e, especialmente, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Policarpo Quaresma, ele era um patriota acima de tudo e isso diferencia dos outros personagens da história, porque ele era patriota de verdade, ele não era um patriota falso, como é o caso de Albernais e Bustamante, que são dois militares que não têm nenhuma vocação para serem militares. E o final do livro, após observar o tratamento injusto e inaceitável praticado contra alguns prisioneiros, o Policarpo, ele protesta e, como resultado, ele é preso e mandado para a Ilha das Cobras, onde será fuzilado como traidor da pátria. Então, o grande patriota, ele vai ser fuzilado como traidor da pátria. Então, o final do livro é uma desilusão total do Policarpo e também é uma desilusão final de Guima Barreto, que não conseguiu dar à literatura uma função mais nobre. Montero Lombato é o pai da Emília, mas também é o pai do Jeca Tatu. Tem uma obra chamada Cidades Mortas, que o objetivo dessa obra é denunciar a vida das pessoas, a decadência da região do Vale do Paraíba e da vida das pessoas nesse local e nas cidades pequenas que estão relacionadas com o cultivo do café. Então, com a decadência do café, também há a decadência dessas cidadezinhas do interior. E temos também, como eu disse, o pai do Jeca Tatu, ele tem a figura imortal do Jeca Tatu, que é aquele homem marginalizado, aquele caboclo ignorante, que não tem recursos, que vive uma vida medíocre. Enfim, é um retrato do homem do interior do país. O Montero Lombato também é um visionário. No livro dele, O Poço do Visconde, ele afirma que tem petróleo no Brasil e, de fato, tinha petróleo no Brasil. Então, ele era também um homem visionário. Augusto dos Anjos, poeta pessimista e enigmático. O Augusto dos Anjos, ele sofre, sim, influências simbolistas, mas ele não pode ser classificado como um poeta simbolista, não. Por quê? Porque o objeto dos poemas dele, as divagações metafísicas, o vocabulário cientificamente calculado, não nos permite situá-lo dentro de qualquer escola literária. Então, é por isso que ele está aqui nesse não lugar do pré-modernismo, podemos dizer assim. Gostaria que vocês observassem aí esse soneto Versos Íntimos, né? Olha só o que ele diz nesse soneto muito conhecido. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que, nesta terra miserável, mostra entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Então, a gente vê aí, nesse soneto transcrito, como a desilusão, o abandono, são as únicas presenças certeiras na vida do eu lírico. Então, é uma visão extremamente pessimista e que o ser humano está afadado a quê? A solidão. A irremediável solidão. E qualquer gesto de solidariedade é apenas o prenúncio de uma desilusão futura. Forte, pesado, é Augusto dos Anjos. Questão do Enem. Psicologia de um vencido, também de Augusto dos Anjos. Observem esse soneto. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, a poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição designada como pré-modernista. Com relação à poética e à abordagem temática presente no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição como a forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas, o vocabulário requintado, além do ceticismo que antecipam conceitos estéticos vigentes no modernismo, empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista manifesta em metáforas como monstros de escuridão e rutilância e influência amada e signos do zodíaco, a seleção recical emprestada do cientificismo como se lê em carbono e amoníaco, epigênesis da infância, frialdade inorgânica, que restituiu a visão naturalista do homem, a manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbonguismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial, ou a ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e ao mesmo tempo filosófica que incorpora valores morais e científicos, mais tarde renovados pelos modernistas. Letra D, a manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial. Augusto dos Anjos é, como já está determinado pelo enunciado da questão, um poeta de transição, e como falamos todo o tempo. Sua obra caracteriza-se pela influência dos movimentos literários anteriores. Do parnasianismo, o poema Psicologia de um Vencido mantém a métrica rigorosa dos sonetos e as rimas opostas, A, B, B, A. Do simbolismo, aproveita a espiritualidade expressa do trecho, a influência amar dos signos do zodíaco. Embora a questão não considere a influência do naturalismo, nós podemos observar que há também uma aproximação com o período por meio do vocábulo científico, do vocabulário científico. Muito obrigada por ter assistido a essa aula de pré-modernismo. Espero ver-vos nas próximas. Não deixem de se inscrever no canal. Até a próxima!